O tirou do Vila Rica aqui, quem vai jogar, quem vai jogar, pezão fera, convidado vip, convidado vip, moreno fera, aí joga pra caralho, vai perder ontem o moreno, show, é cara, quem vai jogar, muita confusão aqui no Vila Rica, bora boy, quem é boy o jogo boy? Bora Moreno, não é Moreno? Bora Moreno, tu jogou ainda, aqui muita confusão aqui no Vila Rica, quem vai jogar, quem vai jogar, o Moreno não jogou ainda, o Moreno, pezão, Futebol do Vila Rica, Bede, Moreno, fera, bom jogo, bom jogo aqui, sou fã desse cara, sou fã desse aí, o anão do futebol, o maior nome, o maior nome hoje no Brasil, hoje no Brasil, o maior nome é esse menino aí, o anão do futebol, sou teu fã cara, parabéns aí, joga muito, Guimarães, presidente da Federação Pernambucana, Guimarães meu irmão, dê um alô aí pra galera aí, quando vai ter um evento aí, tá aqui pra setembro, setembro, setembro né Guimarães, setembro tudo, vai fazer aquele seu e eu vou fazer o nosso, massa, massa, agora tá cheio de neguinho chegando aqui no Vila, e açúcar, é o Vila Dinheiro, o Vila Dinheiro, o Vila Dinheiro meu irmão, aqui é só fã Guimarães, aqui é a nota do futebol, o esgoto, o esgoto, só ontem foi mais dois mil contos, não foi foda velho, só ontem foi mais dois mil contos meu irmão, futebol do Vila Rica aqui, a vez aqui, a vez aqui, é da galera de primeiro Guimarães, segundo Guimarães, terceiro sou eu, é, é daqui da galera, essa grande equipe de fora, é isso aí, entendeu, trouxe aqui, trouxe aqui, ó, essa aqui, Paulistão fera, Paulistão fera, e aí Paulistão, vamos aqui, é fraco, é fraco, é fraco, é fraco, porque é fraco, ó, não é porra nenhuma, tá vendo Paulista, ganha pra ele, a Chilele é show, meu irmão, aí é habilidade,